O que é o funcionário público? Para entrevistar os funcionários ao final do PDE e perguntar se o patrão prestava ou não. Então se em 35 anos não acharam ninguém para atender a mim, mas significa que eu cuido bem do funcionário. E vou cuidar bem dos funcionários que eu estou em casa. Não vou fazer perseguição de isso. Falei na campanha e já viste essa semana aos nossos militantes. Talvez vocês até se surpreendam, mas não vou demitir todos os funcionários de ordem. Não vou. Alguns até ficam assim um pouco estranhando, mas não vão. Funcionários desta gestão, que forem competentes, que tiverem habilidades e merecerem ficar, continuarão trabalhando. independentemente em quem tenham votado. Não é, para mim, absolutamente regra de exclusão, porque votaram no ex-prefeito, Odão Ferreira, ou porque votaram na ex-vice-prefeita, Lucinha Pereira. Que, inclusive, gostaria já nesta tribuna de convidar tanto ele quanto ela para estarmos também trabalhando por esta cidade. Obviamente sei de cada um dos seus desejos e das suas vontades. Sei que eles não queriam ter sido derrotados nesse pleito. Obviamente eu também não. Mas não são três cadeias de prefeito, só são uma. E hoje Deus me coloca nesse posto. Mas eu digo tanto para ele como para ela. Deixemos de lado a politicagem. Que não façamos a política do desserviço de tentar bloquear recursos para o município. De usar uma tal de força política para impedir que velas cheguem ao município. Não façam isso. Vamos cuidar da cidade. Vamos cuidar deste povo que precisa. Vamos cuidar desta periferia que é tão sofrida. E eu mando o recado para a periferia. E mando o recado para o centro da cidade também. O centro que tenha paciência e que me espere. Porque eu vou cuidar da periferia da cidade. Vou cuidar do povo que não me pediu um emprego. Estou aqui já como prefeito em Poçado. Atendi a todos eles. Fome educado, abordeira, respeitosa. Todos eles. Eu acredito que mais de 300 pessoas me procuraram nesses últimos três meses. E aí eu faço um relato para os donos vereadores. Sabe quantas pessoas da periferia me procuraram em busca de um emprego? Nenhum. Sabe quantas pessoas do Valentim, do Antão, do Coqueirão, do Deus é Fiel, do Moriá, me procuraram atrás de um emprego, Adijão? Nenhum. E foi esse povo, esse povo da periferia, que nos deram a vitória e esta eleição. E sabe qual é o recado que eu estudo neste povo? Sabe qual é o recado que eles mandam para mim? Eles estão dizendo, prefeito, queremos emprego não. Eu quero é saneamento na minha rua. Eu quero é calçadelo na minha rua. Eu quero é iluminação, eu quero é escola do meu marco. E aí eu mando um recado para você, viu? Escreva aí, vai ter, viu? Vai começar a periferia nesta cidade novamente. Ter vez em volta nesta cidade. Mas para concluir, que já passamos do tempo, eu até perguntei, né? A beca se o reloginho valeu para mim, é que se quiser eu fiquei feliz, né? Mas eu vou concluir agora, para não nos prolongarmos, já agradecer a vocês, agradecer também a pessoas, felizmente não estiveram aqui também, como o meu amigo Marcos Serafim, que andou subindo e descendo aí aqui a cidade, né? O Paulo Guerreiro, o Ricardo, teve meus amigos também, Paulo Tavares, Fandieri, que eu estou vendo, Nelson Leopoldo, todos os nossos... Foram 21 candidatos que andaram conosco, não sei se Masarol, que está por aí, tem muita gente, eu não vou citar os nomes assim, muitos amigos, empresários também, que nos deram a mão. Olha, eu fico muito agradecido de ter tido todos vocês. Hoje, começa uma nova história. E me permita, Romero Filho, que você fechou a sua palavra, a sua prédica aqui, de uma forma que eu fiquei muito satisfeito, e eu vou plagiar você. O futuro começa agora. O futuro começa agora e começou a hora de fazer isso. Começou a hora de fazer isso. Que as bênçãos de Deus, a sua graça e a sua misericórdia estejam estendendo sobre as nossas vidas. que todos nós possamos dar as mãos. Que esqueçamos de ir lá do play e entendamos que só daqui a quatro anos a vida é imponível. Mas agora é a hora de dar as mãos. De torcer pelo melhor. De torcer por esta cidade. E novamente colocá-la em seu lugar devido. De honra. E eu tenho absoluta certeza. Se eu estou aqui por uma prova de ser divina, aquele que começou a boa obra, há de fazê-la continuar. E dá muito bem. Deus abençoe vocês. Deus abençoe esta cidade. Deus abençoe esta casa. E este prefeito estará à disposição de cada vereador, de cada munícipe desta cidade de Toritama. Volta em frente, porque agora é Toritama. Deus abençoe. Aplausos.